Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Esta noite Deus tem algo pra você. Eu tenho algo da parte de Deus. Deus quer mudar esse quadro, Deus quer mudar sua história, Deus quer mudar sua vida. Na viração do dia Deus descia pra falar com Adão e com Eva. E eu tenho convicção que hoje o Senhor, através da oração da noite, veio falar com você. Veio trazer uma revelação do céu pra você e veio também trazer uma bênção pra tua vida. E eu quero ser porta-voz de Deus na sua vida, através dessa oração. Se você não é inscrito no canal e não recebe essas orações, inscreva-se agora. Porque todos os dias eu estou aqui, trazendo uma palavra de vida, de fé, uma oração abençoada do céu pra sua vida. Clique aqui embaixo, nesse botão preto com a palavra inscrever-se. E aí aparece o símbolo de um sininho todas. Gostaria que você clicasse e pronto, você vai receber todos os dias uma direção de Deus na viração do dia. Vamos então à revelação da parte de Deus e depois à oração. O que o Senhor me mostrou pra essa noite, pra você, é que tá muito cansado. As forças têm se esgotado. Tá cansado, sobrecarregado de lutar. Até tem objetivo, até tem esperança, mas em si mesmo não tem força. Não consegue mais. Pensa até em desistir. Mas eu quero dizer algo que através dessa oração hoje vai mudar. Deus não se cansa, mas nós não somos Deus, nós somos humanos e nos cansamos. Então Deus, na sua misericórdia, vem hoje pra renovar as tuas forças. E na oração vai ser renovada as tuas forças. Você é muito maior do que você imagina. Você é muito maior do que você se enxerga. Você é muito melhor do que você imagina. Chega uma hora que você até se menospreza, mas eu vou dizer pra você. Você é melhor do que você imagina. Deus te escolheu. E é Deus que vai te fortalecer. Então, eu quero que você receba essa oração. Mas antes eu quero ler uma palavra de Deus. Porque essa palavra vai te alimentar. Essa palavra vai te manter de pé. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Eu quero ler o 29, o 30 e o 31 pra você. Essa mensagem da parte de Deus na palavra. Isaías 40, versículo 29. Vou ler agora. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Olha o que Deus tem pra você. Ele tá te dando força. Tá multiplicando a tua força. Te dando saúde. Esse vigor é saúde. Mas é pra aquele que espera no Senhor. E se você tá comigo nessa oração. É porque você quer ouvir algo da parte de Deus. Então, receba força. Receba de Deus. Agora, essa força. Você vai caminhar e não vai se cansar. E agora eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu entro agora na presença do Altíssimo. Intercedendo pela sua vida. Para que o Senhor venha derramar agora a força sobre você. Para que o Senhor venha te renovar. Te sarar. Te dar saúde. Te dar vigor. Em nome de Jesus. Receba força agora. Em nome de Jesus. Seja renovado em você. Essas forças. Em nome de Jesus. Receba saúde. Em nome de Jesus. Receba sangue. Sangue novo. Vivo. Seja fortalecido agora no Senhor. E no seu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E se você crê, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu creio. Quando você escreve eu creio, você está dizendo para Deus assim. Eu creio e eu recebo. Pode acontecer porque eu quero. Eu creio. Porque a condição de você receber essa força é esperar no Senhor e crer. Então escreve aqui embaixo no comentário. Eu creio. Isso é o suficiente para Deus trabalhar na sua vida. Amém? E se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo agora. E compartilhe essa oração. Porque quando você compartilha, você abençoa vidas. E eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Então clique aqui embaixo em compartilhar na setinha. O WhatsApp. Escolha aí dez pessoas. Dez pessoas que você sabe que também são guerreiras como você. E que precisam renovar as suas forças. E eu tenho convicção que Deus também vai abençoá-las. Faça isso agora para Deus abençoá-la. E abençoar você também. Amém? Deus abençoe a tua noite. Tenha uma noite de paz, de descanso, de tranquilidade. E de força recebida para continuar em nome de Jesus.